ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Ousadia na compensa, bandidos invadem sede da Prefeitura de Manaus e levam cerca de 60 mil reais de agência bancária. Mais um detento é encontrado morto no centro de detenção provisória na BR-174. Polícia procura por estudante de direito o suspeito de estuprar e esfaquear a ex-sogra. Reintegração de posse, apartamentos invadidos do Prozamin, do Santa Luzia, na zona sul de Manaus, são desocupados. E projeto sustentável é desenvolvido por faculdade particular em Manaus. Alunos e professores constroem casa ecológica. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os assaltantes estão cada dia mais ousados. Nem a sede da Prefeitura de Manaus escapou, mesmo sob a vigilância da Guarda Municipal. Hoje pela manhã, o alvo foi uma agência bancária que fica dentro do prédio. A agência atende funcionários da Prefeitura. Ela está em obras, assim como todo o prédio. Por isso, a porta giratória foi retirada. Segundo testemunhas, eles entraram pelos fundos do prédio, se identificaram como funcionários de uma empresa de tecnologia, estavam uniformizados e disseram que iriam fazer uma manutenção em um suposto cofre da Casa Militar. A ação durou poucos minutos. Clientes e funcionários da agência ficaram trancados em uma sala, enquanto a dupla levava cerca de 60 mil do caixa e mais 700 reais dos clientes. Tinha gente no banco que fazia pagamento e roubaram o pessoal. Bateram no segurança, levaram a arma. Esse vídeo feito por um cliente mostra o momento em que eles, ainda assustados, saíam da agência. Pelo menos 15 pessoas estavam aqui dentro. Levaram a tua arma também? Bora, gente! Essa área da prefeitura está sem câmera de monitoramento, mas um novo circuito será instalado e a segurança reforçada. A polícia procura pelos suspeitos e acredita que pelo menos três estejam envolvidos. Uma mulher foi presa suspeita de espancar e matar o namorado. Daniele Gomes Zani, de 29 anos, esfaqueou Hugo Leon da Costa, de 23, no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Ela disse à polícia que agiu em legítima defesa porque ele tentou agredi-la, mas vai responder por homicídio. Mais um detento foi encontrado morto no centro de detenção provisória, na BR-174. A repórter Bárbara Vinagre traz os detalhes. Realmente, Marcela, desta vez o detento foi Roberto Moreira Moraes. Ele que foi encontrado morto dentro de uma das celas do presídio. Para o IML, a suspeita é de overdose. Já a Polícia Civil informou que a causa é indeterminada e que vai aguardar pelo laudo da perícia. Como eu informei, já é o quarto caso registrado. O primeiro foi Rubens Rodrigues. Ele que foi morto a golpes de estoque, um tipo de arma branca caseira, parecendo com uma faca. Também foi o caso do detento Aldemir Picanço de Oliveira. Com uma briga entre detentos dentro do presídio, também foi morto a golpes de estoque. E o caso mais conhecido foi o caso Chester. Ele que foi decapitado dentro da penitenciária em menos de 5 minutos ao ter dado a entrada no local. Marcela, é com você. Daqui a pouco, mesmo sem discutir emendas, deputados aprovam o orçamento para o ano que vem. E ainda, atletas de projeto social do Amazonas vão disputar campeonato mundial de jiu-jitsu em São Paulo. Nós voltamos já.